Música Presidente da República, José Ramiz Orta, durante o mandato do Estado de Saúde, a parte consegue promulgar a proposta de trabalho para ser prioridade para a nação. Além disso, Ramiz Orta, a gente vê que o trabalho para ser considerado o importante também para o benefício para o povo. A lei do Buquira Lóz, hoje a gente tem uma lista completa, a lei aprova, baraclê, 99% aprova, promulga, e da rua, uma veta, fundo veterano, tribunal, recursos, não constitucional. Então, Raul Lóz, bom trabalho, recomendação ou opinião, tribunal. E quando a lei eleitoral foi, a curveta, a partir do Céu Lóz da Coi, a Rá se preocupa, que for toda a gente mais, a gente está, a CNE, até toquei, a lei atual, também está, a CNE, executada da ONU e da NEM. E, mas depois vai ao Parlamento, uma clareta, uma viva absoluta, até teve a presidente, tem que promulgar, lei, fome, tanto, e, mas lei, o que, a lei estruturante, ela sempre aprova, quando ela é que, ela ia, violação, Constituição. A Céu Lóz da Céu Lóz da Céu Lóz da Céu, mas ela é a lei, Nesse explica que o direito veto quando há diploma legislativo e a prazo lorantul nulo nelarão, como se lorantimunian. João Bosco Dias, Tomé da Silva, Ciemen.